Oi gente, hoje eu queria falar sobre organização em família. Como que você faz para inserir a organização em todos os membros da família? Porque uma pessoa organizada só na casa não ajuda. Todo mundo tem que ser um pouquinho organizado. E como que você faz isso? Uma coisa simples, você tem que estabelecer regra. Coloca isso como regra mesmo. Cada um que fez a bagunça, ela tem que arrumar a bagunça antes de sair do cômodo. Agora, já, não deixa para depois, porque depois a pessoa brinca, aí vai, toma banho, não sei o que, e aí a bagunça fica, quem vai ter que arrumar tudo? Você. Então assim, fez a bagunça, arrume. Cada pessoa vai ser responsável por organizar a sua bagunça. Isso já é o primeiro passo para começar a ter uma casa organizada. Espero que você tenha gostado da dica. Até a próxima!